É, nessa festa tão bonita dos 156 anos Aqui de Santa Maria Madalena Estamos aqui com o Paulo Carino É, a voz já diz tudo, né? Parece que até é parente geral do Carvalho Agora, Paulo, você é um cara muito importante Aqui pra Santa Maria Madalena O nome é meio complicado Mas o que você representa? Bom, me chamo Paulo Carino, né? Hoje eu figuro como coordenador do programa do PAI O PAI nada mais é do que um programa de aposentadoria incentivada Aqueles servidores nossos Os quais se encontram no tempo de se aposentar E aceitando a aposentadoria O município criou este programa justamente Justamente com a título de bonificação É uma pecúnia indenizatória Pra aqueles que efetivamente se aposentarem Além de tudo que lhes é de direito Esse PAI, ele representa um incentivo à aposentadoria Do que se trata? São três vezes o valor da última remuneração E graças a Deus o município com esse implemento Com esse instituto do PAI Ele está atraindo aqueles que efetivamente Se dedicaram anos a fio ao engrandecimento e o progresso de Santa Maria Magdalena Agora o PAI, ele já vem de algum tempo ou foi formado agora? Não, ele foi criado há praticamente, salvo engano, há uns seis meses Quando o prefeito e a sua equipe O criou trazendo à baila aqueles que efetivamente Já com tempo suficiente para fins de aposentadoria E se aposentando aderirem ao PAI Quer dizer, em vez de dificultar, facilita para que os aposentados Possam ter uma posição melhor para se organizar Perfeitamente Ele figura como um plus Além do que lhe é devido Além das verbas Tudo que lhe é devido Além da pecúnia Que é a licença-prêmia não gozada Ela se transforma em pecúnia e anisatória O prefeito, com toda a sua equipe coesa Criou esse programa justamente Para tudo aquilo Para facilitar e para atrair Com bonificação Esse é o primor do programa É, porque eu vejo muito o programa do Geraldo Carvalho Que às vezes os governantes tentam facilitar a vida Daqueles que se aposentaram e tal Mas o aposentado tem que ter o máximo de carinho E ser entendido e facilitar para eles Eu lhe digo até mais Os nossos servidores, né Eles são, como um todo Eles são deveras Foram deveras dedicados Eu nem os trato como ex-servidores Em verdade eu os trato como ex-colaboradores Ou ex-colaboradoras Por quê? Porque no momento desse De desligamento Se tiver além daquilo que lhe é devido Algo pecuniário A título de bonificação Eu acho que o atrativo Ele será muito mais positivo Fazendo com que A prefeitura O município Tem uma sobrevida Financeira Esse é o propósito do programa Legal Então isso aí Parabéns a você Parabéns ao prefeito Santa Maria Madalena Por ter Essa situação Para facilitar a vida Daquele que necessita Tanto da gente Perfeito Eu que agradeço A oportunidade E em nome do prefeito Carlos Alberto Botelho Eu Congratulo-me Com todos aqueles Que se fazem presentes Bem como A todos vocês Que vêm de outras cidades Vizinhas Para engrandecer O nosso evento Muito obrigado Beleza, meu irmão